O que é a autoridade portuária? O que está errado, que o poder público é sempre incompetente e é um modelo, eu volto a esclarecer para vocês, que só existe em um único lugar no mundo, que é na Austrália. E nesse lugar do mundo há um tremendo arrependimento do formato que foi feito, que fizeram uma concessão por 99 anos e as tarifas dispararam. Então, você otorgar para um privado que ele tome conta de quem entra e quem sai do Porto Santos, seria um risco bem grande, na minha visão. Você pode fazer privatização dos serviços, seria normal, do canal, pode fazer privatização, pode até permitir que seja no formato de concessão para que a dragagem seja feita. Vamos discutir com os ministros do TCU, porque houve um primeiro parecer que foi favorável e depois três ministros pediam vista no processo exatamente com receio. Imagine você, uma coisa estratégica como o Porto, se você tem um concorrente nosso de outro lugar do mundo ganhando o comando do Porto. Quem que garante que ele não vai ter a visão do país dele com relação a isso? Então, na nossa visão, a autoridade tem que permanecer pública.